Muito bem, Chico Xavier, chegamos ao fim do Pinga-Fogo. E aqui está o meu pedido. Eu peço a você que tente psicografar uma mensagem dos seus guias. Seria possível? Vamos tentar. A CIDADE NO BRASIL Chico Xavier, agora, irá ler a mensagem que acaba de psicografar. Segundo milênio, apaga-se o milênio, a sombra de glatera. Vejo a noite avançar do anseio em que me agito. Guerra e sonho de paz. Estadeio a um conflito, de polo a polo. A dor reclama em longa espera. Explode a transição no ápice e restrito. A cultura perquire. A crença sobrepera. A forma antiga em luta. Aguarda a nova era. Roga-se tempo novo. Ao tempo amargo e aflito. A civilização atônita e insegura lembra um tesouro ao mar. Que a treva desfigura, vagando aos turbilhões de maré desvairada. Entretanto, no mundo, anal, que estala e treme. A luz prossegue e brilha. O Cristo está no leme, preparando na terra a nova madrugada. Ciro Costa. Aplausos 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 Chico Xavier, em nome de toda a equipe do Pinho a Fogo, de todos os altos dirigentes associados, de toda essa gente que acaba de aplaudir o de pé aqui no auditório do Sumaré e de todos os telespectadores que esta noite nos prestigiaram com sua audiência, os nossos melhores agradecimentos pela sua presença em nosso programa. Volte a Uberaba, a sua querida Uberaba, levando com a sua humildade a certeza de que você realizou esta noite um extraordinário Pinho a Fogo. Muito obrigado, Chico Xavier. Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo. É de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai e seus amigos no WhatsApp agora?